Rosângela da Silva, conhecida como Janja, estaria tentando indicar a professora paranaense Maria Helena Guarese, ex-diretora de Itaipu para o Ministério da Mulher. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira e teria sido obtida com fontes da equipe de transição de Lula. De acordo com o veículo, Janja e Maria Helena são amigas e trabalharam juntas em Itaipu. No entanto, a ideia da esposa de Lula já teria incomodado os petistas que defendem a escolha de um nome da área e que tenha trânsito dentro do partido. Ainda de acordo com o jornal, integrantes da transição disseram que Lula delegou a Janja a indicação do Ministério da Mulher. E ainda sobre os nomes escolhidos por Lula, ele decidiu que o deputado federal eleito Luiz Marinho vai comandar o Ministério do Trabalho. Segundo petistas, Lula já convidou o aliado que aceitou a proposta. Um anúncio deverá ser formalizado nos próximos dias. Em reunião na semana passada, Lula recomendou que Marinho viabilizasse seu nome junto às centrais sindicais. Pouco tempo depois, as três principais, CUT, Força Sindical e UGT, endossaram o nome do petista. José Maria Trindade, é isso, Zé? Uma sinalização de retomada das boas relações entre o governo federal e o sindicato, Zé? É, é uma nova relação e principalmente uma redivisão de forças. Há uma ciumeira, sim, grande, achando o seguinte, enquanto a Janja é primeira-dama, campanha eleitoral, tudo bem. Agora, a entrada dela na atividade política causa, provoca essas divisões. Ô, Vitor, o Lula confirmou ali aquele núcleo principal do governo dele, né, que é o chamado núcleo duro. E agora ficam as disputas pelos outros ministérios. Esta é só mais uma disputa, essa relação do PT com o Ministério da Mulher, com essa é muito próprio do partido. É essa reivindicação, dizendo, olha, o partido sempre fez esse discurso assim como direitos humanos. Eu me lembro, inclusive, de uma disputa parecida na Câmara dos Deputados. O PT cresceu tanto que achou que tinha que ocupar as comissões permanentes mais importantes. Isso é um processo em que o partido maior escolhe, vai escolhendo as comissões. E sobrou, na época, para o PP, a Comissão de Direitos Humanos, que sempre foi ocupada pelo PT. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, que na época era deputado, iria ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. E que acabou sendo ocupada por uma pessoa longe do PT, que deu uma confusão danada, que foi o deputado Marcos Feliciano. Então, agora acontece a mesma coisa. O PT acha que cresceu tanto que não dá para ocupar certos lugares. Mas quando vê o lugar sendo ocupado por uma pessoa de fora do partido, e a Janja é considerada de fora do partido, apesar da relação dela com o presidente, há esse prurido. Outra disputa está com o MDB. O MDB não admite indicar diretamente a Simone Tebbit, como quer o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o Renan Calheiros e os outros coronéis do MDB estão dizendo o seguinte, para a Simone ser indicada pelo partido, aí tem que passar por uma história. Ou seja, se ajoelhar e beijar as mãos do Renan Calheiros, que está no controle ali do MDB. Então, são várias disputas, disputas setoriais. É o presidente da Câmara e o grupo dele querendo o Ministério da Saúde. É uma tradição do partido ocupar essa área. E não pensem que essa disputa toda é pelo bem do país, querendo melhorar a saúde, querendo melhorar o atendimento à mulher. Em casos, política e outros, financiamento de campanha. Você, Alexandre Garcia. Só análise, Alexandre. Sobre os nomes, mencionei aqui Ministério do Trabalho, Ministério da Mulher. O Zé trouxe outras informações também. O que é que está achando dessa possível nova ocupação de Brasília a partir de 2023, Alexandre? A volta ao passado. Os erros que foram corrigidos voltam junto com esse passado. Luiz Marinho já foi ministro do trabalho de Lula. Depois ele deixou o Ministério do Trabalho para ser prefeito de São Bernardo. Ele começou como líder sindical lá na Volkswagen. Era operador de máquinas da Volkswagen. E agora tem essa história aí das centrais sindicais. Que, na verdade, Lula força as centrais sindicais a serem as indicadoras de Luiz Marinho. E, portanto, ficarem devendo algum favor para ele. Ele sabe muito bem, ele tem experiência nisso, do desgaste que vai sofrer dentro das próprias hostes. De desagradar. Já desagradou lá no início as feministas. Já, bom, o pessoal do Centrão, né? Hoje está sugerenciado que é o opositor de Bolsonaro. Bolsonaro disse que essa aprovação de mexer na lei das estatais é para abrir a porta para entrar ao Centrão. Claro que a esquerda raiz não vai gostar. E tem todos esses partidos, partidos fisiológicos, como é o de Renan Calheiros, o MDB. Todo mundo querendo. O Lula não pode imitar o presidente lá do passado que disse, não, o nosso partido já tem o presidente e não precisa ter mais. O PT está de olho, está sendo oprimido pelos partidos que formaram uma grande aliança, essa grande coligação. E quer manter os lugares também. Todo mundo querendo. Ainda mais com a lei das estatais. Mas imagina, se abrir de novo a Petrobras, abrir a Caixa Econômica, para aparecer mala cheia lá na Bahia depois, a Petrobras para repetir o Lava Jato. Ninguém tem inocência imaginar que o que está voltando não é isso. Sai lá, imagina, sai Gustavo Montesano, entra mercadante. Sai Paulo Guedes, entra Haddad. O mercado está de olho nisso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico volta a ser o Banco Internacional de Desenvolvimento de Ditaduras Amigas. Lá em Lisboa, o presidente de Moçambique já foi conversar com Lula. Lá em Honduras, a presidente também já cobrou das obras que estão esperando a retomada, um dinheiro que deveria ser aplicado no desenvolvimento brasileiro. Então, tudo isso vai criar um problema, não da oposição formal a Lula, mas do pessoal de dentro de Lula, como a gente viu agora. Tá sugerenciado, que história é essa de mexer na lei das estatais? A Fiesp lá, com o convidado para o Ministério da Indústria e Comércio, já marcou a Assembleia para o dia 21 para destituir o Josué Gomes da Silva. Então, é um começo que nem começou ainda realmente o governo e já tem desgaste. E a gente está vendo essas decisões. Essa senhora que foi indicada para o Ministério da Mulher, eu vi no noticiário, eu nunca ouvi falar, sinto muito, mas diz que ela se notabilizou, ela é especialista em violência de gênero, seja lá o que for isso. Eu sei que o gênero humano é violento, é calmo também, depende das situações, mas certamente isso é o que significa, é, porque é feminicídio, deve ser isso, mas é uma questão de polícia, é uma questão de educação, mas é um outro problema. É mais um ministério, 35 ministérios, tinha 22, são 35. Cada ministro tem secretário-geral, tem chefe de gabinete, todos eles têm os seus DAS, 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 os 900 que estão lá no Centro Cultural Banco do Brasil, do governo de transição, estão esperando o DAS, estão esperando, olha, eu estou aqui, eu também quero entrar, é a volta ao passado. Você, Paulo Figueiredo? Temos dois minutos, Paulo. Eu vou ser curto, estamos falando de nomeação, né, a Janja querendo indicar a outra para ser ministra, amiga dela, não sei o que, eu me lembro, eu tenho um pouco, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de dois anos de idade, de quando o ministro Alexandre Moraes impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal, porque disse que havia desvio de finalidade, já que ele era amigo do Bolsonaro. Claro, estou falando do Alexandre Ramagem, no primeiro episódio de invasão das prerrogativas, claro, as prerrogativas presidenciais, escrita absolutamente de forma inequívoca na lei, que o presidente podia, deve, ele que escolhe o diretor da Polícia Federal, e aí o Xandão meteu ali a caneta, naquele momento, puxei até a data aqui. Foi no dia 24, 29 de abril de 2020, pra mim ali começou a acabar a república naquele momento, porque uma ordem que claramente deveria ter sido descumprida, e bastava ter sido descumprida que um monte dos problemas que a gente está vivendo hoje em dia não teriam acontecido. Mas aí veio a turma do deixo de sismo no palácio, falou que não, que iam dar um jeito, o Levi, vamos dar um jeito, vamos compor, blá blá blá, agora o cara que era o AGU, se eu não me engano, era ele. Agora ele é secretário-geral da presidência do TSE, é o número dois do Xandão, o cara que estava assessorando o Bolsonaro no que fazer ou no que não fazer. Pois bem, a moral da história era o seguinte, o Xandão disse que não podia o Alexandre Ramaz para a direção da Polícia Federal, porque ele era amigo do Bolsonaro. Aí eu me pergunto, a amiga da Janja pode ir para Itaipu, sei lá, Ministério do Não Sei Lá das Quantas? Por que pode? Porque não importa a lei, importa o que os caras querem fazer.